Andy Burdog está aqui no TV Shopping, olha, o sucesso foi tão grande que eu tenho uma coisa para te dizer hoje, Anderson. O pessoal está achando que o Andy Burdog é muito longe, Anderson, mas tem uma inovação aí, não tem? Tem sim. Então já que está todo mundo achando que é longe, vamos fazer o seguinte? A partir de agora a gente vamos fazer a entrega, chegar até a sua casa, Andy Burdog até a sua casa. Até a sua casa, delivery Andy Burdog, é fácil, mostra lá, mostra lá, mostra lá, Saulinho, é só você ligar, 3321-1387, 3321-213321-1387. Ligou, chegou, esse é o nosso telefone, 3321-1387. Mostra lá de novo, Saulinho, mostra lá, mostra lá, mostra lá, é só o pessoal ligar, é o delivery que você esperava, chegou, Andy Burdog, delivery, 3321-1387. E também pelo WhatsApp, pode pedir pelo WhatsApp também? Podemos sim, é 99-13-383-36. Vamos fazer o seguinte, é o 991-9133, só um pouquinho, Saulinho, mostra lá as meninas de novo, Saulinho, 991-33-833-36. 8336. É só você mandar o WhatsApp que também chega rapidinho. Chega, a gente confirma a sua entrega e com poucos minutos vai estar na sua casa. E vamos fazer o seguinte, opções de lanche, o que tem de lanche especial aqui na Andy Burdog? O nosso hambúrguer, que são 110 gramas de carne pura e também temos o nosso hot dog aqui na chapa e temos o nosso milkshake, né? O pessoal me conta uma coisa, estamos aqui na Andy Burdog e olha, alguém ligou, pediu, solicitou pelo delivery, é só ligar 3321-1387 que o lanche vai chegar rapidinho aí. Que lanche é esse que está saindo aí agora? É um X-salada, é o pit stop da casa. É o pit stop, aquele rapidíssimo. É aquele rapidíssimo. Está saindo mais qual lanche também? Está saindo um hot dog, requeijão. Um hot dog, requeijão e o pit stop, não é isso? E é o pit stop. Vai fazer entrega agora rapidinho então? Correto. Então chega aqui comigo, vamos mostrar. Mostra lá, Saulo, mostra lá, mostra lá, mostra lá. Aqui, ó, delivery que você esperava chegou o Andy Burdog. É só ligar 3321-1387 ou também pedir pelo WhatsApp 991-338-336. Agora o pessoal pediu também milkshake. E aí, como é que faz? A gente vai nos entregar o milkshake também. Então, Saulo, mostra o milkshake saindo aí fazendo um favor. Olha lá, o milkshake também vai até sua casa. Que isso, rapaz? Só aqui na Andy Burdog que faz isso? É isso mesmo. Novidade, o milkshake geladinho na sua casa. Então vamos fazer o seguinte, está na hora de mandar entregar. Vamos lá? Chega rapidinho na sua casa. Então tá bom, é só ligar. O delivery que você esperava chegou. Andy Burdog, é só ligar o número? É 3321-1387. Ou também você pode pedir pelo WhatsApp que confirma 991-338-336. Andy Burdog, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a entrega. O pessoal estava achando que a Andy Burdog ficava muito longe. Então agora o problema está resolvido. Vai até a sua casa. Agora a gente levamos até você. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, continua, continua, continua. A entrega está indo, está indo aí na sua casa. É só ligar o número? É 3321-1387. É isso mesmo, 3321-1387. O pessoal já está indo entregar, está indo entregar. Quer aquele lanche a qualquer hora? Não é verdade? A gente, das 18 horas até as 23 horas. Em qualquer ponto da cidade? Em qualquer ponto da cidade. Ligou, 3321-1387 vai chegar. Ou então pode confirmar pelo WhatsApp 991-338-336. É isso aí, Mário. Já está indo o lanche, rapaz, é rapidinho. Agora você já sabe, pediu o lanche, bateu aquela fome. Olha, a partir de 18 horas, é isso? A partir das 18 horas. Correto. É só você ligar, pedir o seu lanche. O telefone é? É 3321-1387. Ligou o seu lanche, chegou para você do Andy Burdog.